O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vejo os caras ocupando galinhozinha Eu vejo os caras ocupando galinho O que é isso? O que é isso? Vê um sorriso aí 150 O que é isso aí? Ele vota tudo pra trás Eu não vejo Os caras votaram 44 Eu não voto O que é isso? Pode casar uma cara Se tiver pode tirar Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Aaaaaaaaaaahhh!!! É o preciado! A CIDADE NO BRASIL 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 E aí pessoal Oi Pedro E aí parceirão Tchau E aí O batom é Messias ali pessoal, e a vaquinha aqui, vamos que vamos Bota a outra para trás, vem com uma para trás, outra para frente Para nós trabalhar, nós vamos bagaçar tudo, ele está azulado Não vai dar um saco com você Bota a outra para trás, você vai soltar ele Bota a outra para trás E aí são ali pessoal, oitá que ele está bufando de raiva É isso aí pessoal E aí beleza, primeira Primeira Beleza, muito obrigado Deixa o like, se inscreva no canal Obrigado Olha aí pessoal Como é que está vocês aqui no Whatsapp? É no Youtube No Youtube? É Como é que está tudo lá? Genesi e Titão Vai no teu vídeo lá e procura Genesi, Tabira, pode colocar Tabira lá que aparece E aí, Calunga é manso de corda? É manso É manso E aí, Calunga é manso de corda? É manso de corda Mossa pronta, pessoal Sai Virado pra cá Vira ela aí, vira ela aí Vira aí, vira seu racaio Vira seu racaio É isso aí O Florentes fazendo a pesquisa dele Forte abraço, até mais e fui Vai aí, pessoal É cresceder É uma junta que tem tudo pra dar certo, pessoal É isso aí, ó Vejam aí É isso aí E aí, bom dia Tudo bom? Com ele, né? Qual é o preço, senhor? Dois de cem Dois de cem, né? Dois de cem, né? Certo É, pra vender uma querinha ainda Quatro de cem Quatro de cem Ainda tem uma querinha Ainda tem uma querinha do açúcar Certo, certo Três de oito, cem já foi multado É manso, tá, senhor? É manso, sim Certo É isso aí É isso aí Quatro de cem Quatro e trezentos, pessoal Quatro e trezentos, beleza, pessoal? Vejam aí Olha que massa, pessoal Ó, pessoal Olha aí, ó Tô, pessoal Aqui Olha aí Bom dia, senhor Qual é o valor, senhor? O valor? Seis e novecentos Seis e novecentos, pessoal Aqui, beleza? Apenas seis e novecentos, pessoal Opa E é isso aí, pessoal Olha aí Muito bom, pessoal E é isso aí Vamos seguir em frente Vai, pessoal Qual é o valor, senhor? É isso aí, pessoal Tem preço pra vender, pessoal Tem preço pra vender, pessoal Muito bom E é isso aí E é isso aí Estou aqui Me despedindo de vocês Acabou a feira Quer dizer Acabou A gente De filmar a feira Beleza, pessoal? Vejam aí, ó Muito boa a feira Olha aí, pessoal Essa é a fila do GTA, pessoal Vejam aí, ó A fila do GTA Tá enorme Começou a chover Agora Esses são os vaqueiros E aí, ó E aí, ó E aí, vaqueiro Tudo bom? Olha aí Show de bola, pessoal 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 Pessoal, eu amo essa feira Opa, tudo bom? Primeira Primeira É isso aí, pessoal É isso aí, pessoal Inscreva-se no canal Ativa as notificações Beleza, pessoal? Olha aí Vários produtos aqui da feira Beleza, dê uma aí É? Pessoal É isso aí Pessoal Pessoal Só quebra Sai Pessoal 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 Se quiser larrar pra cá Pode passar E pegar umas 10 canales Pra larrar pra cá Deve ter a semana Dio, de marromínio Valeu Valeu Beleza Gostinho de infância Minha cara não desceu Oi Muito obrigado Eita Grande revelação Eita Aqui é minha mochila Eu vou tomar um banho Não vou poder internar